No meio da vida agitada da cidade grande, um recanto de paz e sossego, cercado de verde por todos os lados, é uma ótima opção para contemplar a natureza. Na Avenida dos Portugueses, bairro Anjo da Guarda, está localizado o Parque Ambiental da Vale. E ainda nesse clima de férias, que tal aproveitar o restante ainda deste início de ano, respirando ar puro, tendo um contato com a natureza? E por isso, o Parque Botânico da Vale preparou uma programação especial. E quem vai contar os detalhes para a gente é a coordenadora do parque, a Denise. Denise, o que vocês prepararam para esse período de férias? A gente já sabe que já está no finalzinho de janeiro, já do meio para o fim. Mas o que vocês ainda prepararam para quem quiser se divertir e vir aqui ter um contato com a natureza? Bom, o nosso parque é voltado para os pilares da sustentabilidade e nessa pegada a gente faz uma programação de férias bem diferenciada. Vamos ter uma programação de férias no parque que vai acontecer dia 14, dia 21 e dia 28, sempre às 9 horas da manhã. Dentro dessa programação nós teremos uma apresentação teatral, que vai ser a peça Rames e o Sumiço das Lendas, que fala um pouco sobre as lendas do Maranhão e pega esse cunho ambiental. Teremos também três oficinas sustentáveis. Além da programação voltada para este momento de férias, o parque recebe visitantes o ano inteiro. Aqui podemos ser surpreendidos com os moradores do lugar, macacos e pássaros. Além da exuberância da natureza, uma exposição virtual tem atraído muitas pessoas. Aqui encontramos este grupo de jovens que são alunos de uma academia de jiu-jitsu. A professora conta que as aulas foram suspensas só para eles virem conhecer o parque. Passou olhando para a Vale, vendo um monte de coisa interessante, aí eu viajei. Eu fui lá dentro, conheci tudo, olhei o meu bairro, ali onde eu moro. Dá para a gente andar e olhar, né? Agora eu fiquei lá dentro, daqui foi muito bom, uma experiência boa. A garotada aproveitou a imersão virtual, que conta com o passeio pela Vale e alguns joguinhos. O Antony foi um deles. Eu resolvi experimentar e passei a maior vergonha. Mas a experiência vale a pena. Quem tiver interesse em participar da programação de férias do parque, pode fazer a inscrição pelo número 3272-7702. Aí é só curtir, porque as férias são essenciais para a conexão com a natureza, com os prazeres da vida. E dá até para voltarmos a ser criança. E aí E aí